Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Romeu do Amaral Camargo nasceu em 2 de fevereiro de 1882, em Rio Claro, São Paulo. Dezencarnou em 10 de dezembro de 1948, em São Paulo. No Anuário Espírita 1982, Lucena nos conta que Romeu do Amaral Camargo foi um grande vulto espírita, não só do estado de São Paulo, como de todo o Brasil. Romeu, autor de várias obras, todas escritas em perfeita sintonia com o Evangelho. Foi um dos mais proeminentes líderes do Espiritismo Cristão. Fez o curso primário com professores particulares. Formado pela antiga Escola Complementar, ingressou no Magistério Público, tendo exercido vários cargos de carreira. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade de Direito de São Paulo. Exerceu a advocacia de 1917 a 1929. Jornalista e escritor, colaborou em diversos órgãos da imprensa diária, tanto da capital, como do interior do estado de São Paulo. Conhecia bem o francês e o latim. Católico de nascimento, converteu-se ao protestantismo em 1901. Membro-professor, foi eleito e ordenado de Garkon pela primeira igreja presbiteriana independente da capital de São Paulo. O oficial da igreja ocupou o púlpito de quase todas as igrejas evangélicas da capital paulista e o de muitas outras cidades do interior. Dentro do protestantismo, escreveu um folheto de leitura intitulado História da conversão de um criminoso para ser distribuído entre os detentos dos presídios de São Paulo em duas edições, num total de 10 mil exemplares. Estudando sempre a Bíblia, em seus 22 anos de experiência religiosa, no meio evangélico ou protestante, não lhe apagaram a dúvida acerca da cristandade, dos dogmas, da predestinação divina e da eternidade das penas. Em 1923, foi lhe dado encontrar novas luzes nas páginas do Evangelho. As obras de Allan Kardec escareceram-lhe, lógica e racionalmente, aqueles pontos obscuros. Dissiparam-se no estudioso as dúvidas, as sombras, as dificuldades que ofuscavam o sentido claro, cristalino, da palavra de Jesus. Definitivamente atraído para a doutrina dos Espíritos, Romeu Camargo se ausentou da sua igreja. Em fevereiro de 1925, ele foi convidado a comparecer a uma sessão da igreja presbiteriana, independente. Feita a acusação pelo secretário da sessão, teve a palavra o acusado, que durante duas horas e meia produziu a sua defesa, apreciando a doutrina de Jesus firmado no Evangelho. Em junho de 1925, Romeu Camargo publicava no Reformador a sua confissão pública de adesão ao Espiritismo. Ele fez com o artigo Aos Pés do Mestre. Convicto das verdades contidas nas obras fundamentais do Espiritismo, o professor Romeu do Amaral Camargo tornou-se pregador do seu aspecto moral evangélico, tendo tomado parte de modo intensivo em várias instituições e escrito quatro obras notáveis que enriqueceram as bibliotecas espíritas. Todas elas constituem vibrante defesa do Espiritismo a refutarem as objeções levantadas contra a parte doutrinária. Foi presidente da União Federativa Espírita Paulista. O doutor Romeu continuou realmente neste trabalho edificante até o fim de sua jornada. Por tudo isso, pela sua vida, Romeu do Amaral Camargo está. No Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro No Limear das Estrelas Apresentação Seira Oliveira No Limear das Estrelas